Ei, será que eu estou vendo coisas? Alô! Ei, fala! Claro, eu sou o boneco frujudar! Ah, temos um frigideiro lá na cozinha! Pois é, eu represento a qualidade frujudar! Ei, mas você não se derrete não, hein? Só quando você se bolosou! Olha a dona frujudar! Frigideiro, frigideiro, é o que todo mundo quer frigideiro! Tchau!